Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a história do pai idólatra do patriarca Abraão. Neste vídeo eu vou trazer a história do pai do patriarca Abraão de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia relata pouca coisa sobre a vida de Terá, pai de Abraão, mas uma das coisas que talvez você não saiba é que Terá era um homem idólatra que adorava a vários deuses. A história de Terá inicia no livro de Gênesis, no capítulo 11, quando o mesmo é citado na genealogia de Sem, filho de Noé. Então, entendemos que Terá vem da descendência de Sem, filho do patriarca Noé, e que ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro, embora tenha decidido servir a falsos deuses e levado sua família à idolatria. Você encontra essa história registrada em Gênesis, capítulo 11, versículo 24 ao 32, logo após a confusão das línguas na torre de Babel. Terá era filho de Naô, que era filho de Serugue, da descendência de Sem. Gênesis, capítulo 11, versículo 10 ao 23. Além de ser o pai de Abraão, Terá tinha mais dois filhos, Naô e Arão. Terá também era pai de Sarai, que se tornaria esposa de Abraão lá na frente. A Bíblia diz que Sarai era meia-irmã de Abraão. Isso indica que Terá teve outra mulher além da mãe de Abraão. É possível que isso tenha acontecido após a morte da mãe de Abraão. Naquele tempo, os casamentos com parentes eram totalmente permitidos para a multiplicação da espécie. Essa prática só seria proibida no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 6 ao 18. A Bíblia revela que Terá era um homem idólatra. Nós encontramos essa informação no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2 e 3. Vejamos o que está escrito. Então Josué disse a todo o povo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naô, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da lenda do rio, e eu fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência e lhe dei a Isaac. Terá perto de seu filho Abraão ainda na cidade de U? Talvez esse também tenha sido um dos motivos pelo qual Terá decidiu deixar a cidade de U e partir em direção à cidade de Canaã. No capítulo 12, no versículo 1 de Gênesis, nós vemos o Senhor aparecendo a Abraão após a morte de seu pai Terá na cidade de Arão. Mas só no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 e 3, é que vamos entender que o Senhor já havia aparecido ao patriarca Abraão ainda em U. Veja o que está escrito em Atos 7, versículo 2 ao 4. E ele disse, homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arão. Disse-lhe, sai da tua terra e dentro da tua parentela, e dirije-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arão. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Isso nos leva a acreditar que Abraão teve uma forte influência na saída do seu pai daquela cidade idólatra em direção a Canaã. Mas, infelizmente, Terá não chegou até a cidade de Canaã, pois ao chegar em Arão, ele resolveu permanecer nessa cidade. Essa cidade também era um centro de idolatria, assim como a cidade de U. Os moradores de Arão cultuavam ao deus Lua, mais conhecido como Sim. A Bíblia não revela quanto tempo Terá passou na cidade de Arão, mas em Gênesis 11, 32 está escrito, E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arão. Alguns estudiosos ainda atribuem ao pai do patriarca Abraão o ofício de fabricador de ídolos, também conhecido como falsos deuses. Não podemos afirmar que Terá se arrependeu dos seus pecados e aceitou o deus de seus antepassados ou se morreu na idolatria. Mas com a morte de Terá, em Arão, o Senhor novamente fala com Abraão. Em Gênesis 12, 1 e 2 está escrito, Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O patriarca Abraão seguiu sua jornada com a sua família e o seu sobrinho Ló, em busca das promessas que recebera do único e verdadeiro Deus. Essa foi a história do pai do patriarca, Abraão. Espero que você tenha gostado. E se gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um vídeo aqui no canal. Também aproveite e deixe o seu joinha nesse vídeo e um comentário dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, de qual estado e de qual denominação. Será um prazer responder todos os comentários que foram deixados abaixo desse vídeo. E se você realmente gostou desse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas a compreender e entender um pouco mais sobre a família do patriarca Abraão, que todos nós consideramos como o nosso pai na fé. Forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí